Falamos aqui do bairro Castelo Branco, estamos ao lado da Praça da Bíblia. Estamos nos preparativos finais para a entrega da praça aqui do Cemitério dos Remédios, popularmente conhecida como Praça da Bíblia. E neste momento está acontecendo a aplicação de uma camada asfáltica aqui nessa parte que vai ficar o estacionamento. Lá dentro também os preparativos já estão bem adiantados para a entrega desta mais uma praça para a cidade de Caxias. Vai acompanhar aí a aplicação de asfalto. Aplausos 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 Aqui será mais um grande ponto espaço de lazer para a cidade de Caxias. Esses momentos são os preparativos finais para poder entregar mais um espaço público para que a população possa desfrutar de momentos de lazer. Caxias 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.